Tiago Solera, que me fala de anantato de testosterona 1ml por semana, deca-meu ml, anavar de 50mg, meio comprimido 12 em 12, 30 UI de GH por dia. O que acha? Peraí, Tiago. Deixa eu ver sua cara aqui. Cara, assim, tô vendo que isso é mais musculoso aqui. Mas, a forma que você organiza as drogas, ele na realidade tem que ter relação com o seu propósito. Então, você tá misturando anantato com o deca, os dois aromatizam pra caralho, e tá usando uma droga derivada de DHT, que é o anavar, numa dose bem alta. A testosterona, tá super dimensionado. A deca, mais ou menos. O anavar tá super dimensionado. Bastante, aliás. Bão pra cair cabelo essa dose que você tá tomando. Você deve ter colocado 3 UI de GH, né? É assim... Vamos falar de outra coisa. Vamos falar assim. Eu sei que você tá acostumado a ouvir que esteroide é dose dependente, né? Ai, meu cabelo tá bonito. Ou seja, que quando você usa mais, você tem mais resultado. Isso não é verdade. Sempre, pelo seguinte... Você só tem mais resultado se você tiver já um físico muito trabalhado. Então, uma coisa é um cara que treina 15 anos, 20 anos, e tem 115 quilos tomar isso. Outra coisa é um cara que treina 5 anos, 10 anos, tem 90 quilos e toma isso. Então, não é a quantidade que manda. É o nível de treinamento que manda. E o problema é que você tá com uma quantidade tão grande de androgênio, cara, que você vai acabar rompendo tudo que é tendão. A Decadurabolin tem estudos que falam sobre melhora do que a dor articular com ela. Só que ela aumenta a incidência de lesão de tendão. E nesse seu caso aqui, você tá usando 100mg de oxandrolona por dia, que é DHT puro, mais forte que DHT, inclusive, e que vai moer o tendão. Então, eu acho que é o tipo de ciclo que você vai se lesionar. Ou no pico de força, ou quando você fizer a retirada das drogas. E é ruim. Por quê? Porque, normalmente, você lesiona músculos estéticos. Peitoral, bíceps, né? E como você tá mandando o seu superchat em Libra, você não tá num lugar onde existe toda essa facilidade pra você passar por uma cirurgia ortopédica. E vou te ser sincero. Eu e o Zé Carlos Garcia, a gente vai publicar o que são as técnicas de cirurgia que a gente usa pra fazer reconstrução de peitoral e reconstrução de bíceps. Por quê? A gente usa técnicas que são técnicas transóceas. E a gente atende gente de outros países, principalmente Estados Unidos, onde não é feito assim, é feito com âncora. E quando os caras fazem âncora, eles não enfiam o tendão dentro do osso. Então fica menos fisiológico. É como se ele metesse um prego no osso e deixasse o tendão amarrado. Só que isso não tem... A cicatrização não refaz a êntese, que é a interface osso-tendão. O tendão não entra dentro do osso. E fica um resultado pior. E o que a gente observa? Um nível altíssimo de relesão dos caras que são operados fora do Brasil. Logo, se você está fazendo um ciclo, você tem que pensar em tudo. E esse é um ciclo que eu não faria por conta do que eu te expliquei, em relação à escolha de droga que você fez. E que, devido a esse alto risco de lesão, cara, eu acho complicado. Obrigado.